E aí, massa atleticana? E aí, seus campeões mineiros, tudo bem com vocês? É claro que tá, não tem como ser diferente depois de ganhar um título, né? Tá todo mundo sorrindo à toa, todo mundo rindo fácil. Vamos falar já já dessa partida, da escalação, de como o time se portou em campo, do título em si, mas antes eu quero pedir pra você curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, compartilhe também nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook. Aproveite para seguir as minhas redes sociais, estão todas aí embaixo. Antes de começar o vídeo também, quero mandar um abraço aqui pro Osmar. Osmar, que é um amigo da família, tá internado, contraiu o Covid. Ele é um grande atleticano, Osmar. Um grande abraço que esse título te dê, ainda mais força você vai sair dessa, beleza? Tamo junto. Vamos então falar da escalação do Sampaoli, que vem sendo até motivo de aposta entre família e amigos, porque cada jogo é uma escalação. Tendo material humano pra isso, né? A gente até não acha tão ruim, né? O time hoje entrou em campo com o Rafael, o Mariano. Na primeira joga ele optou pelo Guga, hoje ele optou pelo Mariano. Rever e Alonso, nossa dupla de zaga, e Guilherme Arana. No meio, a trinca que eu já pedi aqui no canal, quem acompanha sabe. Eu queria muito ver essa trinca no meio de campo. Alan, Jair e Alan Franco. Hoje ele abriu mão do Johan, escalou Alan de primeiro volante, Jair de segundo, e o Alan Franco ali na do Natan, digamos assim, né? Fazendo, às vezes aí, caindo pela direita, fazendo infiltrações, compondo o meio de campo quando a gente perdia a bola. Gostei, a gente já vai comentar sobre a individualidade de cada um, mas eu gostei muito dessa trinca. Na frente, ele optou por Keno pela esquerda, Savarino pela direita e Sacha de 9. Hoje ele deixou o Marrone como opção no banco de reservas. Podia ali, talvez, o Marquinhos ter lugar nesse ataque? Poderia, mas hoje ele optou pelo Savarino, Keno e Sacha. Tudo bem também, o Marquinhos foi acionado no segundo tempo. No primeiro tempo, a gente já saiu na frente, 1x0, com o gol do Jair de cabeça, depois de um escanteio. Mas a gente produziu até para mais do que isso, né? Tivemos grande volume de jogo, o tempo inteiro no ataque, não fomos atacados pela Tomense, e a gente podia ter saído, sim, com mais do que um gol, o Felipe fazendo boas defesas, o Felipe, o goleiro Tomense, fazendo aí boas intervenções. Mas isso é uma coisa que a gente tem que treinar e treinar sistematicamente, porque estamos perdendo pontos no brasileiro, pontos que não voltam mais e pontos importantes por causa disso. A gente não transforma toda a posse de bola e volume de jogo em gols. Estamos errando muitos gols. Hoje também erramos, no segundo tempo tivemos duas chances claríssimas cara a cara, uma com o Marquinhos e outra com o Marrone, e não definimos. E isso tem que ser treinado, isso tem que ser resolvido, porque a gente pode perder aí jogos e pontos que vão fazer muita falta, né? Hoje não fez, hoje um a zero deu, né? A gente tinha ganho o primeiro jogo, ganhamos o segundo e fomos campeões aí, o 45º, o maior campeão mineiro da história. Como eu disse, a trinca no meio campo, eu gostei muito. Alan de primeiro volante, Jair de segundo com mais liberdade para chegar ao ataque. E o Alan Franco jogando, caindo ali pela direita, fazendo uma dupla de ataque com o Savarino, digamos assim. Não que ele jogasse aberto pela direita, né? O ponto à direita era o Savarino, mas quando ele ia atacar ele caía assim um pouco pela direita. Assim como o Alan na contenção, né? Quando a gente estava atacando, o Alan caía quase como lateral esquerdo para o Arana fazer essa função com o Keno. Essa dupla, digamos assim, né? Com o Keno ali no ataque pela esquerda. Na direita o Mariano ficou mais e o Alan Franco fez aí essa dupla com o Savarino. Foi bem interessante, o Alan Franco fez uma boa partida. Eu torço para que ele faça um gol, para que a torcida também pare um pouco de pegar no pé do cara. Eu acho que no início ele estava sendo escalado talvez de forma errada, mas hoje ele, para mim, fez a melhor partida dele com a camisa do Galo. Ele já tinha entrado assim no primeiro jogo, né? Contra o Tom Benzi. Ele jogou alguns minutos nessa função que ele fez hoje, mas aí depois o Sampaoli mudou novamente e trouxe ele para recompor o meio de campo. E hoje ele jogou mais assim, livre, digamos assim, e fez uma boa partida. Acho que o Alan Franco vai encaixar sim aí no time. O Keno, o Savarino e o Sacha, muita movimentação, mas hoje eu achei os três abaixo do que vinha apresentando, né? Até mesmo o Keno, hoje eu achei que ele foi um pouco tímido, não tentou tanto. O Savarino também ali e o Sacha com muita movimentação, mas também teve uma boa cabeçada, que foi uma boa defesa do Felipe, mas nada muito assim. O Galo também estava jogando, lógico que o Sampaoli não é desse estilo, de jogar com regulamento embaixo do braço. O time sempre vai procurar atacar, ter posse de bola, ter controle de jogo, mas querendo ou não, a gente tinha o resultado. Quem tinha que correr atrás, digamos assim, era o Tom Bense e o time deles não veio muito para cima, né? O time deles jogou fechado ali, tentando achar um gol e eles não acharam, né? O Tom Bense não levou perigo para o gol do Galo. Hoje o Rafael foi pouquíssimo exigido. Nossa dupla de zaga sempre muito firme ali, tanto o Alonso quanto o Hever, teria ajudando também no nosso ataque, na saída de jogo, dando bons passes. O Hever dando ótimos lançamentos. O Júnior Alonso no segundo tempo deixou o Marrone na cara do gol, dando um passe de camisa 10. O Júnior Alonso deu para o Marrone. No segundo tempo, de início o Sampaoli não fez modificações, mas com o passar do tempo ele tirou o Keno para colocar o Marquinhos, dar um fôlego ali para o ataque, né? Depois ele tirou o Sasha para colocar o Marrone e, por último, ele tirou o Sabarino para colocar o Johan. Quando é para criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia. O Johan hoje não entrou mal, entrou bem, mas entrou numa outra função e isso é importante. Ele entrou no lugar do Sabarino e quem foi jogar aberto pela direita foi o Marrone. Então, quem ficou fazendo as vezes de falso 9 foi o Johan. E ele não foi mal, assim, entrou melhor do que vinha apresentando, nas últimas partidas aí que vem sendo muito criticado, inclusive, por mim, que não estava indo bem e hoje, quando ele entrou, ele entrou bem. O Marquinhos entrou com muita vontade, muita garra, muita raça, mas também não produziu tanto, né? Prendeu demais a bola, às vezes, tentando na individualidade e não conseguiu muito, produzir muito. E na chance que teve, errou, né? Em cara a cara, o Marquinhos, assim como o Marrone também, errou. Isso é uma coisa que tem que ser sistematicamente treinado e cobrado pelo São Paulo. E eu sei que é, porque na Béria de Campo ele fica louco quando a gente perde esses lances, mas tem que ser cobrado e treinado porque a gente não pode perder gols feitos, assim, porque isso pode nos custar pontos, já custaram pontos valiosos, né? E que não voltam mais aí no Brasileiro. Mas hoje foi o suficiente, um a zero. Campeões ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo. Campeões com autoridade, o maior campeão mineiro da história. não canso de repetir, porque a gente tem que exaltar todos os feitos do Galo. No segundo tempo, no final, o Alan ainda foi expulso. O Alan não justifica o Alan se portar da forma que portou. Ele já tinha o cartão amarelo e empurra o árbitro e tudo, mas ele tinha razão. O cara pegou ele, né? Tava batendo nele. Não só esse cara, teve outros. Enfim, e o juiz ali fazendo meia culpa, sei lá, não dando muita atenção pra isso. O Alan é um pouco esquentado, um pouco cabeça quente. Os caras percebem isso e como ele tinha o amarelo, ficam ali tiçando ele e tudo. Então o Alan perdeu a cabeça no final do jogo, acabou sendo expulso. nada que comprometesse o nosso título, mas fica aí o alerta. O Alan tenta ter um pouco mais de cabeça fria nessas situações. A gente quer cara com coração em campo e isso tem que ter mesmo. Tem que... Não pode baixar a cabeça e tal, só que tem que ter um pouco de cabeça pra não ser expulso como foi hoje. Graças a Deus, tava no final, não fez tanta diferença. O time não podia mexer, mas ele recompôs com o que tinha em campo mesmo. Recuou o Alan Franco e o Jair ali pra fazer a recomposição no meio de campo. deixou o ataque ele só com o Marrone e o Marquinhos. Mas enfim, já tava também bem no final. Não tem muito o... Não tinha muito o que Tomense fazer. Tomense não conseguiu ali infiltrar e atacar o Atlético pra levar perigo, né, pro gol do Rafael. Queria fazer mais um destaque, porque acho que é importante fazer destaques, mesmo quando se ganha. A arbitragem não foi boa. Não foi boa. O árbitro estava pitando com o VAR, né? Se for assim, o VAR vem para auxiliar e não para apitar o jogo. Se for assim, ele não precisa estar ali em campo. Deixa só o VAR parando o jogo a todo momento. Hoje, se você for olhar pro Atlético, isso nem era tão ruim, porque se parar o jogo a todo momento, o Galo, né, um empate era do Galo quando tava ganhando, então nem se fala. mas fica um jogo chato de se ver. Qualquer coisa é falta, qualquer encostada que dá é falta. Enfim, não gostei da arbitragem do Ronei. Acho que é Ronei o nome dele. Fica aí só o meu alerta. E a isso, o Galo ficar de olho nessa questão de arbitragem. Quero saber a sua opinião pra você, quem foi melhor em campo. É difícil escolher hoje. Vários jogadores jogaram bem. num jogo de título, né, todo mundo animado, motivado. Eu vou ficar com o Hever, porque acho que o Hever foi muito seguro na defesa. Deu também ótimos passes. Ajudou na saída de bola, na construção de jogadas. Mas aí tem menção honrosa ao Jair, que fez o gol e jogou muito bem. Ao Alan Franco, que eu falei, que eu achei que ele fez uma excelente partida. Enfim, temos outros. O próprio Júnior Alonso, seu companheiro de zaga. Enfim, temos outras opções aí. Eu quero saber a sua opinião pra você, quem foi melhor em campo. Comenta aí o que você achou desse título do Galo. Dá uma moral pra gente voltar pro Brasileiro e voltar a vencer, né, no Brasileiro. Pra gente aí continuar na parte de cima, disputando o título, né, e disputando na parte de cima da tabela, que é onde a gente deve estar. É isso aí, Massa Atleticana. Um grande abraço. Vamos todos dormir aí como os maiores campeões mineiros da história. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.